Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica-para-tudo.com Tudo bom com vocês? Espero que sim, né? A vida vem ficando meio difícil, coronavírus e tudo Mas aqui só tem notícia boa E é o seguinte, e nada melhor até do que Tá isolado? Tá trancado? Tá em casa? Ame tua família, dá um beijo no pai, dá um beijo na mãe, dá um beijo na avó, dá um beijo no filho E senta no computador pra estudar Enquanto ainda tem internet Imagina os dominadores da internet ficando em casa, né? Então pessoal, é o seguinte Veja só Eu comecei a fazer um curso Que eu então resolvi Fazer alguma parceria De sucesso E oferecer pra vocês Porque sinceramente, pra quem já conhece Já assistiu ao último vídeo Ou ao penúltimo, ou antes, penúltimo vídeo De qual serviço de hospedagem que eu utilizo Por bem Ah, Rodrigo, mas você Vocês que ganham, pessoal Vocês que ganham Porque quando eu assinei aquele serviço lá Eu não ganhei coisa nenhuma Bom Então hoje eu quero falar pra vocês a mesma coisa Eu comecei a fazer um curso Online Em casa Quarentena Sobre criação Layout De placa de circuito impresso Pra quem conhece o Rodrigo aqui Pra quem acompanha o canal Eletrônica Pra todos aqui no Youtube Sabe que o que a gente Há tempos fala e faz Mostrando aqui São placas de circuito impresso PCI PCB Protoboard Placa Tudo nesse mundo aí englobado Então Pra quem já me conhece Sabe que eu utilizo muito um software Gratuito Pra fazer placa de circuito impresso Que ele é gratuito até certa parte Como tudo na vida Depois Quando vai pro mundo profissional Se torna um pouco mais caro Um pouco Tem um valor Mais caro não Valor Porque do zero pra um Tem um valor Então é o seguinte Eu comecei a estudar Altium Design Já conhece? Você já deve conhecer Pois eu Só ouvi de nome Conhecia De ouvido E Há muitos anos aí Trabalhando com CadSoft Eagle Depois virou o Autodesk Eagle E Eu sempre falo pra vocês dele Só que agora Eu não conhecia Que o Altium Design Também tem uma versão gratuita aí Ou Uma versão experimental Um mínimo aí De 30 dias Eu não sei Pra que a gente possa Trabalhar com um recurso Full do software Full do software Ou no mínimo Fazer uma placa Montar nosso layout E ter o layout Da nossa placa De circuito impresso E foi sobre esse curso É sobre esse curso Que eu quero falar E foi esse curso Que eu comecei a fazer Por quê? Rodrigo Você já não sabe um Por que outro? É isso aí Como a diretora falou Eu aqui Como Canal Eletrônica Pra todos Representando o canal Eu acho Criador de conteúdo Eu acho Que é essa Minha função Também Eu sempre falo O que eu uso Você já me conhece Eu não vou falar Do que eu não uso não Até comento Mas não posso Botar minha mão no fogo Então é o seguinte Como criador de conteúdo Acho que é uma responsabilidade Que eu tomei Pra mim Só vou falar Só vou falar daquilo Do Altium Do Eagle Do Catsoft Eagle Eu vou chegar mais próximo Que vocês Não Acho que não vale a pena Eu tenho que falar De uma coisa De outras coisas também Só que eu não me permito Falar de outras coisas Afirmar sobre outras coisas Software Programa Hardware Que eu não tenho utilizado Como eu comecei a realizar Nada de Altium Design Eu já ouvi falar super bem Eu já sei Que as empresas Hoje em dia Contratam Inclusive eu Que procuro emprego Preciso aprender Esse software Por isso Vocês que me acompanham Aí há tempos E outros De que acompanham Aqui o canal Há tempo Também estão desempregados A gente tem que fazer bico Tem que trabalhar De forma autônoma Tem que consertar aparelho Então é isso Mas Rodrigo Você já faz placa Mas tem empresas Que não aceitam placas Daquele determinado software Porque o Altium Design Ele é o Bam 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 Das galáxias Em matéria de Software Para design Para layout De placa De circuito impresso Esse é um fato real Eu não tenho como Fugir disso Eu gostaria de pular Para a tangente E falar que O outro O meu querido Eagle Autodesk Eagle Era o top Das galáxias Mas não é pessoal A verdade é que não é Então nada Ah mas eu sei O alto das gigas Eu domino Rodrigo Não tem problema Porque a gente precisa Sempre aprender algo mais É a lei da vida Não adianta saber Só uma coisa Hoje em dia Onde a concorrência É assim ó Se você sabe dois até Tem que tirar o chapéu Porque não vai dar Então pessoal O Altium Design É o assunto desse vídeo Eu recomendo Eu estou fazendo vídeo E eu queria falar isso Para vocês Por que Rodrigo lá no início Você falou sobre uma parceria É verdade Mas a parceria se deu A partir do momento Que eu comecei a fazer Esse curso E tive contato Com o professor Renan Oliveira Um cara jovem Um cara bacana Um professor Sempre disponível Para poder explicar Então pessoal Eu queria compartilhar Isso aqui com vocês Porque eu acho Que da mesma forma Que eu busco Procuro Desejo E quero aprender Novas áreas Novas coisas Sobre a minha área Eu acho que muitos De vocês também Se você não está interessado Não tem problema Muito bem-vindo Muito bem-vinda E agora fecha esse vídeo E continua nos próximos Mas para você Que está interessado Que quer um destaque a mais Que já passou por uma entrevista E foi desqualificado Porque não sabia De determinada Ah, não sei esse assunto Agora talvez esse seja Um assunto que você Queira saber Bom Rodrigo, onde vem a parceria? A parceria vem Para quem comentar Aqui embaixo Que de fato Está adquirindo O curso do colega Do professor Renan Oliveira Para que eu possa Pedir a ele Um cupom de desconto Para você Baseado no Eletrônica Para todos Se você realmente For adquirir o curso Se não, está tudo bem Não tem problema Segue em frente Segue adiante Boa sorte Para todos nós De qualquer forma Agora você que se interessou Um pouco mais Continua nesse vídeo Porque agora eu vou passar Nada mais nada menos Para a pessoa Que sabe e entende Do assunto Que eu também Estou estudando Para quem? É isso mesmo Para o professor Renan Oliveira Vou colocar aqui A diretora Vai colocar aqui Um vídeo do professor Renan E no final Eu volto Para mostrar para vocês Como Não adquirir Esse bendito Curso E super acessível Para nós Melas de Mortagem Técnico Engenheiro Ou trabalha Na área de Eletroeletrônica Quer ter condições De trabalho E remuneração Melhores e diferenciadas Quer trabalhar Com projetos De placa De circuito impresso Com o melhor software De designer de PCB Então pessoal O que eu tenho aqui Para oferecer Para vocês É oportunidades De se diferenciar Dos demais profissionais Da área Só assim Você vai começar A se destacar No mercado de trabalho E se você souber Utilizar o Autodesigner Eu tenho certeza Que você estará Na frente De muitos profissionais Da sua área Você precisa Aprender um software Específico Para se valorizar Profissionalmente Isso vai dar um up Na sua carreira profissional E a gente sabe Que são esses profissionais Que conhecem algo Específico Que são mais valorizados O que diferencia você De um outro profissional Por exemplo É o seu conhecimento Galera Uma vaga de emprego Para técnico em projetos Você possui Uma formação técnica E possui um conhecimento No software Autodesigner Mesmo que básico O outro profissional Tem a mesma formação técnica Mas não conhece Nenhum software específico Não conhece O Autodesigner Ele coloca um monte De coisa Para dar volume No currículo Conhecimento Pacote office Que é básico Hoje você precisa ter Curso de CIPA Etc Vou fazer uma pergunta agora Qual você acha Que desperta mais interesse No recrutador Eu tenho certeza Que será o que conhece Algum software específico Da área de atuação No caso você Que vai conhecer O software Autodesigner Fora isso pessoal Esse curso vai abrir As portas para você Que quer utilizar Essa ferramenta tão boa Para desenhar as placas Como freelancer Por exemplo Eu mesmo já desenhei Várias placas De projetos de TCC Para alunos de engenharia Que estão se formando Fora os trabalhos Mais profissionais Realizados para empresas Que me pagavam Por cada layout Que eu desenvolvia Enfim É um mundo De possibilidades Que vai abrir Para você Quando você Fizer o curso Agora Por que você tem Que aprender O Autodesigner E não os outros Softures Bom O Autodesigner É um software Extremamente profissional Que está presente Na maioria das empresas No departamento De engenharia E tecnologia Então Se você busca Trabalhar com esse software E entrar em uma empresa Na área de projetos Você precisa Saber utilizar O Autodesigner Não tem como fugir O meu curso Projetando com Autodesigner É um curso básico Para você Que nunca teve contato Com o software Ou pouco contato Eu vou te ensinar A utilizar as principais Ferramentas Para se desenvolver Um projeto E desenhar O seu próprio layout O curso vai abordar Assuntos desde o início Como abrir um projeto Como adicionar As folhas de esquemático Ao projeto PCB Como adicionar Os componentes Ao nosso projeto Como criar Uma biblioteca integrada Como adicionar Componentes Nessa biblioteca Como desenhar Componentes E criar footprint Sempre seguindo O datasheet Do componente Vou explicar Tudo isso Para vocês Como configurar As regras Do projeto Como criar Lista de separação E controle De materiais Como gerar Arquivos de fabricação Arquivos Gerber Como enviar Esses arquivos Para empresas Fabricarem Essas placas Esses protótipos Para vocês Enfim É um curso Que vai fazer Você ser diferente Dos outros profissionais Galera Você vai se diferenciar Na sua área De atuação Daquelas pessoas Que concorrem Diretamente com você Para alguma vaga Ou alguma oportunidade Que apareça Na sua empresa Espero muito Que esse curso Possa ajudá-los Estou à disposição Para qualquer coisa Meu nome é Renan Oliveira Projetista e designer De PCB Um grande abraço E a gente se vê lá No meu curso Até mais Fala pessoal Rodrigo Costa Falando aqui novamente E eu queria mostrar Para vocês o seguinte Tá Já que vocês ouviram O professor Renan E agora Finalmente Rodrigo Como que eu chego Lá no curso Do professor Renan Oliveira Eu quero aprender Outing Design Tá E Se eu quiser mesmo Claro Sejamos honestos Vai lá E pede para o Rodrigo aqui Seja aqui através Do contato Do formulário Que vocês estão vendo aqui Podem pedir por aqui também Eu cliquei Vocês estão vendo Pode pedir pelo nosso blog Que está aqui em cima O eletrônica Para todos Ponto com Tá Agora apareceu Barra contato Que a gente está nele Mas podem pedir por aqui Olha Eu vou comprar o curso Do professor Renan Tem como você me dar o desconto Beleza Mas tem que ser honesto Pessoal Se for falso Eu infelizmente Tenho que avisar Que o curso Será cancelado Sem segunda ordem Tá Então essa é a verdade Tudo bem Por bem Agora A gente aqui No nosso No nosso blog Eletronicaparatudo.com Para chegar ao curso Do professor Renan Então está aí Eletronicaparatudo.com E O que a gente faz Acessou o blog Está aí Beleza Vocês estão acompanhando Vocês já viram a hostgator Que eu falei no vídeo atrás Recomendo também Mas agora o principal está aqui Um curso de PCI Que eu recomendo Placa de circuito impresso Que eu recomendo Está aqui É esse curso Tudo que é importante Para mim Para o Rodrigo Para nós aqui do blog Eletronicaparatudo.com E quem somos nós Eu e a diretora Então a gente coloca A direita Por isso que vocês costumam Ver essa barra aqui Com uma placa Rodoíno Mas agora Nesse caso Eu recomendo O curso dele sim Por que? Porque eu estou fazendo E eu estou aprendendo Ponto Basicamente isso Se para mim está funcionando Que sou um cara Meio burrinho Imagina para o cara Meio inteligente Já era né Vai arrasar Então a gente vem aqui Clica no curso E está aí Simples assim A gente vai vir para essa página Ok Projetando com o Autodesigner O Renan Oliveira E ele dá vários detalhes aqui Pode passar Vocês vão ver mais ou menos O que vocês vão obter Só coisa bacana Olha essa placa aqui pessoal Olha isso aqui Projetando com o Autodesigner Aprenda a utilizar Um dos melhores Software de design De PCB O que é verdade O cara não está mentindo Pô vem É por isso que eu também Resolvi fazer parceria Porque nada melhor Que promover A honestidade A sinceridade E a confiança Então está aqui Vocês vão ter Um monte de detalhes Tem o Comprar agora Tem mais sobre o curso Ele dá vários detalhes Tem o que ele faz O que ele diz Está aí Anda para o lado Tem vários e vários detalhes Ainda tem até depoimento Fora que ele tem Me parece um tempo de garantia Para quem não gostou Devolveu o dinheiro E tal Entendeu Então está aí Esse é o professor Renan Que vocês viram aí Já ao decorrer do vídeo E aqui é a página de vendas Para poder adquirir o curso Tá bom Então é clicar em Comprar agora Partir para o abraço E utilizar a quarentena Do coronavírus Para aprender E se a gente Graças a Deus Para quem está assistindo esse vídeo Fora da quarentena Seja mais feliz ainda Porque você pode Simplesmente comprar Estudar E praticar amanhã Do lado do teu vizinho Aí na casa dele Para os dois aprenderem Ao mesmo tempo Tá bom Então é isso pessoal Fiquem com Deus E é o que eu estou aprendendo No momento E deixo a dica Para vocês também Porque se é bom para mim Pode ser para muita gente mais Um abraço E tchau 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 Tchau